Bom dia, estamos indo para o passeio agora, tá marcando aqui no carro, menos dois E estamos indo lá para o centrinho de São Pedro, porque a saída do passeio é de lá Hoje nós faremos um passeio com a gente, a gente escolheu aí Ah, foi eu gostei trips para estar fazendo esse passeio, a gente vai conhecer o vale do arco-íris E o passeio sai, vai ter arco-íris entre 7 e 7 e 40 A gente está saindo aqui e indo até lá porque aqui no keep que a gente ficou, fica fora da área de recolhida deles Aqui fica muito, realmente fica muito afastado do centrinho E é por esse motivo que a gente está indo até lá, a gente vai esperar eles lá para o passeio Olha, meu Deus do céu, apareceu Quer dizer, estás irreconhecível, tá? Que bom, digamos que eu estou invisível É tipo isso, homem invisível A gente está aqui esperando a van, o dia já está começando E congelante? Não, não, não está tão frio assim Só minhas mãos estão geladas, mas o resto é de novo Derribou? Derribou Perfeito Vamos lá, vamos lá, vamos lá Estamos aqui em Herbas Buenas, na primeira parada aqui para o passeio do Vale do Arco-Íris Aqui a gente vai ver os petroglifos, mas antes de tudo a gente vai desayunar Será que eu conjuguei certo isso? Eu já não sei Mas vamos tomar o café da manhã Depois a gente vai lá ver os petroglifos Daí sim, seguir para o Vale do Arco-Íris Os nossos parceiros de hoje, né? A Fui Gostei Trips A gente está fazendo esses passeios com eles O bacana, né? O diferencial, que eu diria que é deles Que você já pode contratar os passeios todos diretamente do Brasil E o atendimento é feito todo em português Então isso ajuda muito, né? Na hora de chegar aqui em São Pedro para fazer os passeios Então bora lá desayunar Deixa a mochila aqui Agora sim, estômagos forrados, gente, o café da manhã, né? Aham Meu Deus do céu, eu criei isso todo dia? É bem fato Muito gostoso A gente está esperando o resto do pessoal terminar a tomar café Para a gente começar a fazer a caminhada aqui pelos petroglifos Ok, perfeito Essa é uma raposa muito antiga Como eu sei que é antiga Por a profundidade do dibujo Tem profundidade, certo? Aqui se encontra restos de civilizações antigas chilenas E datam mais ou menos de 4 mil antes de Cristo Que é onde eles começaram a domesticar os animais E quando eles começaram a visualizar e domesticar os animais Eles começaram a gravar as figuras nas rochas Então ali a gente tem o que seria uma raposa para eles Como é que se sabe essa idade das rochas? É por causa do ferro que é encontrado na rocha Ela é avermelhada Como o ferro entra em contato com o oxigênio Ele oxida E aí ele vai datando a pedra para a gente Então aqui também se podia, né? Quando tu tinha muitas coisas, tu podia trocar, né? E quando tu tinha muita coisa para trocar Tu podia trocar por um macaco E olha ali na pedra como é que ele fica Esse foi feito também E esse macaco aqui Ele é só uma representação, né? Não foi feito pelo pessoal aqui daquela época Aqui vamos olhar Os arqueólogos que falam uma coisa distinta, sim? Uno fala que esta é uma llama de duas cabeças Que conecta o inframundo, a Terra, com o Universo Oh, não é? Eu gostei de gostar dessa explicação aí Foi melhor E tem outra teoria, que diz outro arqueólogo De que é uma llama dando vida O humano tem poder sobreviver Este é antigo também É muito antigo Assento de sogra Aqui temos 30% de umidade Então, se absorver a umidade, você tira, certo? Joga, você espina E come e tem água Nossa É que a vista é de cima, não está acesa, né? Não está acesa Aqui é a casa onde eles moravam, dormiam Muito geométrico Acho que tem um de cima só Mas tem um bichinho ali, ó Bom, fogo com onça faz sentido Aqui temos uma caravana de lhemos Lhemos com criança Aqui temos raposa, flamingo e... Ai, flamingo Gacha E é biscacha Ah, você lembra aonde... Esse desenho aqui atrás tem 10 mil anos da era paleolítica E ela já está bem apagada assim por causa da erosão do vento Vem aqui demais, né? Vem aqui demais, né? Pensou? Seguimos Seguimos No pisco de ontem Ah, vamos levar junto Gostosão É um frescor, né? É um pouquinho de menta com... Hortelã, parece? É, com alecrim Parece É Bem frescor, bem gostoso Isso aqui é a cascata seca Aqui no tordoário do arco-ris Caramba A altitude está me pegando A mim também Olha o vento Uau Caraca, olha isso Uma fenda linda Caraca Massa, hein? Diz que aquela... A guia disse Que aquela pedra ali Parece uma torturuda E parece mesmo, né? Olha, a gente começou aqui a fazer a trilhazinha do Vale do Arco-Íris Vale do Arco-Íris Por motivos óbvios, né, Will? Sim E aqui, pelo que a guia falou É uns 40 minutos de caminhada E aí, por que a guia falou que a gente chama Selenita? Aham, e Selenita em grego significa... A luna. E esta brilha com o sol, aí está. A balea lua tem muitas. Aqui também tem. Como hoje aqui já é um verdinho mais claro e um cinza também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente termina um tour. Vamos subir por aqui. E este é o tour do Vale do Arco-Íris. E aí, curtiram o passeio? Este é um dos passeios que pouca gente faz. Não é um dos mais tradicionais. Mas que vale a pena. Voltamos do passeio do Vale do Arco-Íris. Lembrando, né? Vou deixar no link aqui da descrição. Quem quiser fazer passeios como foi Gostei Trips, ganha um desconto especial do Casal de Marte. Então acesse agora e escolha os seus passeios. E agora vamos nos despedir do Andes Nomads, que foi nossa casinha por alguns dias, né meu amor? Vamos nos desmontar essa barraca que está ferrinha de pó. E o William depois vai ter que mandar lá para o Lu Camping, né? Tchau. 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 Tchau.